Vai haver um amanhã pra recomeçar Onde os nossos medos não conseguem nos parar E seguir andando em frente com força pra chegar E será mais uma história pra contar Algo maior que você pode acreditar Um sonho que se pode sonhar Nós vamos cantar no ano que vai chegar E superar o desafio que encontrar Na sacou o amanhecer e nunca de te morrer A esperança Vai haver novos momentos pra se emocionar Descobrir novos amigos e compartilhar Se dançar ao infinito um brilho no olhar E será mais uma história pra contar Algo maior que você pode acreditar Sonho que se pode sonhar Nós vamos cantar no ano que vai chegar E superar o desafio que encontrar Nascer como amanhecer e nunca deixe morrer A esperança Nós vamos cantar no ano que vai chegar E superar o desafio que encontrar Nascer como amanhecer e nunca deixe morrer A esperança Nossa como amanhecer e nunca deixe morrer A esperança Nós vamos cantar no ano que vai chegar E superar o desafio que encontrar E superar o desafio que encontrar Nascer como amanhecer e nunca deixe morrer A esperança 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 Obrigado.